Olá, meu nome é Luiz Henrique Matos, sou médico veterinário desde 2006, tenho especialização em fisioterapia veterinária, hoje é minha área de atuação. Sou mestre e doutor em cirurgia veterinária pela Unesp de Botucatu. Atualmente atuo na região de Sorocaba como fisioterapeuta veterinário, atendendo cavalos atletas e também pequenos animais. E vim trazer para vocês, hoje como consultor da RZ Equipamentos Veterinários, Ultrassom Wi-Fi da RZVet. Então, agora a gente vai fazer um hands-on do equipamento para vocês. Olá, vamos dar início então ao nosso hands-on do aparelho Ultrassom da RZVet. Quando você adquirir esse aparelho, ele vem nessa maleta, um material resistente, interessante para quem trabalha a campo. Quando a gente abre a maleta, ele vai vir a probe, o carregador Wi-Fi por contato, o cabo USB que você consegue carregar ele até no carro, e a tomada de força para você fazer o carregamento da bateria. A probe, essa aqui é a linear de 7,5-10. Também existe a probe de 10-12 linear e a de convexa de 3,5-5. Então, essa probe que a gente vai demonstrar agora vai ser a linear de 7,5-10. Na lateral, a gente tem um botão on-off, um botão que você seleciona a setagem e um botão que você aumenta ou diminui aquele set que você está influenciando na programação do aplicativo. Essa aqui é a identificação da probe. Então, quando a gente ligar essa probe, ele já mostra aqui a intensidade da bateria, deu o sinal do Wi-Fi. Então, é importante que ele tenha o Wi-Fi, ele mesmo, o roteador. Então, você não precisa ter um outro roteador, uma outra rede no local. Ele trabalha tanto com o iOS, tanto com o Android. Então, os dois sistemas operacionais, você pode ligar tanto no celular quanto no tablet. Para dar início da sua conexão, a gente vai até a configurações gerais. A gente vai identificar essa probe e ele já vai fazer a conexão quando você já tem cadastrado. Quando for a primeira vez, você seleciona essa conexão e ele vai pedir a senha, que é a própria identificação que tem na probe. Fez essa conexão, a gente vai fazer a instalação desse aplicativo próprio do equipamento. Entrou com ele e ele mesmo já vai reconhecer a probe. Então, essa é a tela inicial que a gente vai ter. E aí, você tem todos os parâmetros na sua lateral. Você tem todos os parâmetros que você consegue fazer alteração, identificação do paciente, a parte do quadrante da imagem, embaixo toda a parte se você quer aferir, se você quer salvar a imagem ou salvar um vídeo do exame que você fez. Outra possibilidade, quando você termina o seu exame, ele salva todas as fotos e vídeos na sua galeria, então, do tablet ou do iPhone, você tem todas as imagens do exame. Quando você seleciona, ele dá as características que você estava fazendo na tela do exame. Bom, a gente vai fazer um acompanhamento aqui ultrassonográfico de tecidos moles, todo mapeando a parte de tendão flexores e ligamento suspensor do boleto. Eu utilizo essa probe para fazer um acompanhamento no meu tratamento de fisioterapia, então, eu faço um exame antes, consequentemente, já tenho um prognóstico, faço um protocolo de fisioterapia e vou acompanhando esse exame. Cada duas, três sessões de fisioterapia, eu posso estar fazendo esse acompanhamento. Então, o exame em si, ele entra... O exame ultrassonográfico normal, padrão, a gente vai delimitando as estruturas, a gente consegue fazer toda a setagem aqui da imagem direto aqui na probe, pelos três botões que tem aqui na lateral. Então, a gente consegue alterar o ganho, se eu quero aumentar o ganho ou se eu quero diminuir. Consigo aumentar a profundidade aqui da imagem, então, 60 milímetros, 80, 100 milímetros. Consigo alterar a frequência da probe, esse aqui é de 7,5 e 10 megahertz. E também a tonalidade aqui, então, variando aí de 40, 100, tranquilo. Então, a gente vai fazer uma imagem, a gente consegue ver parte do tendão flexor superficial profundo, toda a parte de ligamento suspensor, a gente faz um scan de todo o tecido, depois a gente vem delimitando a área que a gente quer. Então, além de estar fazendo essa imagem, alterando os parâmetros aqui direto na probe, eu já consigo fazer um, frisar a imagem direto aqui na probe, posso, se eu quero só salvar a imagem, se eu posso fazer um vídeo da imagem que eu estou fazendo, posso fazer aferição, então, se eu quero fazer uma circunferência, eu posso medir esse parâmetro, já salvo ele com essa aferição. Dá para a gente poder fazer escrita na imagem, delimitar por o nome de cada estrutura. Então, além de a gente fazer esse scan na transversal, que a gente faz esse padrão de corte, a gente faz também depois o scan na longitudinal, para poder ver alinhamento de fibra, ver parte de aderência, se tem edema. Então, posso tanto frisar lá, quanto frisar direto aqui na tela, fazer a parte de espessura, então, eu venho aqui do, parte do, do suspensor, posso, fazer outra aferição. Ele vai dando cada parâmetro ali de comprimento, o que a gente quer fazer de cada imagem. Solvei a imagem, desfrizo, consigo fazer todo esse acompanhamento de novo. Consigo fazer esse alinhamento, e acompanhando no tratamento. Uma outra opção interessante dessa probe, para ela ser prática, a gente fazer uma aplicação, por exemplo, de terapia celular, um PRP ou célula tronco guiada. Então, eu consigo, com uma mão já estar com essa probe, vim com a outra mão com a agulha, fazer uma aplicação intralesional aqui direta, do PRP ou célula tronco, que eu queira fazer. Então, bem prático, uma probe aí bacana, interessante de ser trabalhada, para quem está muito a campo, às vezes não tem uma estrutura, para poder pôr um aparelho maior, quer fazer algum exame mais rápido, uma probe bem interessante. Bom, agora a gente vai fazer um exame ultrassonográfico da articulação femoropatelar, uma articulação que é bastante acometida nos cavalos de apartação, cavalo de tambor. Então, a gente consegue, com essa probe, que ela, o Wi-Fi, sem o fio, uma maior praticidade nessa articulação, então não incomoda o animal, não tem problema de fio. é uma probe que tem todos os parâmetros aqui na lateral, então a gente consegue alterar o ganho, alterar a profundidade, a frequência, o que a gente quer da imagem. Então a gente faz todo um scan. Para a parte de fisioterapia, é interessante que a gente consegue acompanhar a efusão, lesões de origem de ligamento cruzado, toda essa parte de irregularidade de cartilagem, da articulação, então a gente consegue fazer esse acompanhamento, consigo frisar a imagem, se eu quero medir, por exemplo, essa área, entre as, a parte da cartilagem do edema, então eu consigo tocar aqui e medir esse comprimento, então a gente consegue ir mapeando toda essa parte da cartilagem, vindo para a medial, a gente já começa a ver a inserção do ligamento, vejo a parte de menisco, então eu posso também frisar aqui direto pela tela, então eu consigo ver o menisco, fazer uma imagem melhor dele, então eu consigo ir mapeando as estruturas, vejo ali o ponto da inserção do ligamento, e aí a gente vai mapeando, uma outra vantagem desse aparelho, da Probe, é que a gente consegue fazer, deixar uma mão livre, então não tem toda a parte de viação, a gente usa o celular ou tablet, a gente consegue fazer uma infiltração guiada, uma terapia celular direta nessa articulação, com, direto no foco de onde eu quero colocar essa terapia, então fica muito mais prático da gente fazer esse acompanhamento. face medial, então a gente também consegue avaliar a inserção de ligamento, acompanha todo o trajeto das estruturas, irregularidade de cartilagem, então um exame que me proporciona rapidez de fazer esse exame pela praticidade e também uma qualidade de imagem ali prática da gente usar no dia a dia, usar esse aparelho a campo, até mesmo em determinadas competições dentro do local, da estabulagem, a gente consegue fazer esse exame com praticidade. Tchau.